Bem-vindo ao canal de estudante do áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 36 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E mais uma vez, estamos aqui reunidos para expor no estudo de hoje sobre o mega reverb Space 2, que tem no seu diferencial o seu processamento com base em técnicas revolucionárias de gravação de impulso, que possui mais de 1.020 reverbs gravado em todos os locais aí pelo mundo. Mas as inovações não para por aí não, pois o Space 2 vem com uma nova interface de usuário realmente muito simplificada, vem com novos recursos de controle, uma coleção amplamente expandida de reverberação com 372 reverbs, desde instrumentos a vocais ou a qualquer outro tipo de áudio que você quer editar e isso gravado em seis locais altamente controlado. E além dele ter um processamento true estéreo de 24 bits. E tem capacidade também para você fazer essa reverberação social áudio e tem baixo uso de CPU, o que é raro no uso dos reverb. E tem um processo com caminho de sinal o mais limpo possível. Eu irei parar por aqui, mas as inovações de reverb vai muito além disso que já comentei até aqui. E não é à toa que o Space 2 foi o vencedor do Music Tech como o melhor reverb de 2021. Agora que já tivemos uma breve apresentação, o que pretendo é que você entenda de verdade toda a funcionalidade teórica e prática do Space 2, para que você possa vir nas suas edições, ter um resultado instantâneo da ferramenta em sua mixagem e também na masterização. Mas antes eu peço a você que caso não seja mais inscrito, se inscreva nesse canal e faça parte dessa maravilhosa família. E não deixe de acionar aí o sininho para não perder nenhuma postagem. E caso possa, se feria ou seja membro para me ajudar na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente. Dito isso então, vamos ao tema de hoje. E para demonstrar o Space 2, eu vou usar uma DAW que não vai importar o nome, pois todos os processos e procedimentos que eu vou usar nessa DAW terá a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência. Assim, já estou aqui com esse projeto aberto, para que nele nós possamos conhecer a parte funcional e prática da ferramenta. E vou fazer aquele tool, para que quando nós vermos na prática, já vamos estar familiarizado com todas as funções dos botões. Então, estou com esse projeto aberto, já inseri aqui o Space 2, ele está aqui centralizado e esse plugin pertence à empresa Yes to West. E a nossa primeira parada, que como podemos ver na janela abaixo, consiste em três áreas principais. A barra aqui de navegação, os botões de controle ao lado e o display central no centro, com outras funções. Então, começando pelos botões principais, nós temos quatro aqui, dois de um lado e dois do outro, onde nós temos o input, ao qual esse controle ajusta a quantidade de nível de entrada do áudio que vai ser enviado aqui para o Space 2. Abaixo, nós temos o pré-delay ou pré-atraso, que ajusta o tempo de início em milissegundo. Aqui nós temos o dry e o wet, que nada mais é aqui em cima, que é todo o áudio original passando por aqui. E aqui é o áudio processado, para que assim você possa fazer aquele balanceamento entre o áudio original e o áudio reverberado. Você vê ali a reverberação que cabe dentro do seu projeto. Então, já conhecemos esses quatro botões, vamos passar agora para outra área. Aqui na barra de navegação, nós temos o primeiro botão, que é o menu, ao qual aqui você tem para checar o update da ferramenta lá na empresa, abrir algum preset, né? Temos aqui os últimos que você abriu, salvar e salvar em uma pasta. E aqui show reverber, mostrando aqui a reverberação, assim, o tipo de ambiente, através de uma foto, né? E o show o preset, que mostra todos os presets que existem, como eu disse, são 1.200. Então, voltando aqui ao menu principal, logo após nós temos o set, que tem aqui algumas opções, que use efeito por default, você pode escolher um preset, toda vez que abrir, já abre com aquele preset. Temos ignorar, né? Erros que acontecer, que não é recomendado, que se tiver algum erro aí, por causa de baixa latência, aí ele vai ignorar. Isso não é bom, é bom que pare o processo, você descubra, vá lá, faça reconfiguração. Mas isso é raro acontecer, porque esse plugin, ele usa muito pouco processamento do CPU. Aqui, desabilitar o multiprocessamento, é quando você tem ali um processador com duas, três, quatro cores, então você desabilita, o que não é bom também, deixa aqui sempre assim também. E aqui, é quando você tem um PC muito ruim, para ele usar mais baixo ainda a latência. Então, vou fechar. Aqui nós temos o bypass da ferramenta, onde você, quando ele está ligado aqui, todo o processo não está acontecendo mais, ele simplesmente desliga a ferramenta e liga a ferramenta quando você seleciona novamente. E aqui fica a área que fica todos os presets, que como eu disse, são vários os presets, que são na verdade 353 novos presets gravados, igreja, como vocês podem ver aqui, sala de concerto, ópera, catacumba, estação de trem, estudo de gravação, depósito, enfim, uma infinidade. E temos também reverberações aqui, específica para instrumento, por tipologia, né, piano, guitarra, baixo, além do vocal, local, logicamente que não pode faltar, e dando o total de 1020 reverberações, cravado em todos os locais do mundo. E uma coisa que se tem que salientar aqui, é essa parte aqui, que tem MS e SS. Isso aqui é o seguinte, você está com áudio que é mono, então, ele vai, você vai usar ele aqui de mono, que ele vai transformar em estéreo, né, para ficar uma reverberação perfeita. E SS, se você tem um áudio que é estéreo, então, ele vai continuar estéreo, então, quando você usar o preset, atente para isso aqui, se ele for um áudio mono, você vai escolher a pasta de cima, se for um áudio estéreo, a pasta é de baixo, beleza? Então, vou tirar aqui, apertar, voltar à janela principal. Aqui do lado, nós temos algumas configurações que você pode fazer de forma, né, pessoal. Então, nós temos aqui o display, que você sai dessa janela onde está mostrando aqui, né, a foto da onde está o reverb aqui no momento, então, e ele entra na janela aqui dos botões. Então, aqui nós temos, primeiro, que é o display, que faz isso, depois vem o decay, que aqui embaixo, que ele já entra automaticamente. Decay, nada mais é esse botão do que o controle de decaimento, que você pode encortar esse tempo, né, de decay, de decaimento do impulso, para uma porcentagem ali, que fique mais próximo ao original, né. Isso aí tem a ver muito com o tamanho da sala. Se a sala é grande, logicamente, que você vai ter um decay muito maior, né, por causa do tamanho. E se for menor, logicamente, que você vai trazendo para cá, o decaimento vai ser mais curto. Então, uma sala pequena, o decaimento é mais curto. Na sala maior, o decaimento é maior, logicamente. Abaixo, nós temos aqui o filtro, que você pode tirar algumas partes, que não queira que haja reverberação, como é o caso, às vezes, do grave. Então, aqui, por exemplo, tá dizendo que o filtro aqui, ele está em 30 Hz. Você vem puxando, tá ali, ó, 70, 80, eu venho puxando até onde você quer, tanto dos extremos agudos, como dos extremos graves, aqui, ó. Então, é para isso. Aqui embaixo, nós temos o modo do reverberação, que igualmente, lá nos presets, que eu falei dessa pasta aqui, aqui nós temos o modo que você pode forçar ele a sair em mono, ou em estéreo. Em estéreo, praticamente, já sai, mas você pode fazer que ele saia em mono, ou true estéreo, né. Um estéreo mais verdadeiro. Isso conforme o preset aqui, a ambientação que você escolher de reverb, ele já vai aqui, automaticamente, já se colocar dentro do modo. Agora que já estamos familiarizados com todos os botões, vamos ver, na prática, o uso do Space 2. Então, vamos ver o funcionamento nessa bateria. Eu vou vir aqui até preset, escolher aqui um preset que caiba bem para mim. Vou botar aqui um estúdio, coisa bem pequena, e vamos ver como é que se comporta. Posso usar aqui o decaimento, que eu quero menos, para ficar mais curto esse decaimento. Os filtros. Eu posso deixar aqui, na base, né, de 60 e lá em cima, em praticamente 16 KHz. Por aqui, tá ótimo. E vou vendo o quanto cabe dentro da música. Vamos ver primeiro sem a música. Agora sem e com. Primeiro sem. Com. Beleza? Vamos colocar aqui na master, como se fosse numa masterização. Vou arrastar ele aqui para baixo, para demonstrar aqui bem rapidamente. Vamos escolher aqui um novo preset para masterização. Vou botar até um digital, um clássico, um estéreo. Tá aqui e vamos nós. vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL